Ó, que fique nos autos. Gal, eu adoro o seu CS Art, gosto da sua ousadia, da sua alegria. Ah, meu amigo, o que você entrega não é brincadeira, hein, mano? Porra, não é brincadeira, velho. Inclusive, o Gal, ele é o inimigo da ordem, né? Vamos ao meio! Ele tá no fim. Junta B! Ele tá no tapete. Cara, mesmo com muito econômico, ainda não deu pra... Michel, não seria o Galvez um agente do conteúdo? Exato! Ele torce pelo conteúdo, que nem o cara lá falou no... Online não tem palco, Michel. Então, o primeiro da ordem é o conteúdo, tá? Mano, ele não torce pelo conteúdo. Ele é o conteúdo. É o conteúdo.